Atuar no Paquembu não era estranho para o Corinthians, que se habituou a chamar este estádio de seu. Sem jogar na área desde 2014, quando inaugurou a Arena Corinthians, o clube tomou providências para não ter problemas no reencontro. No clássico deste domingo, treinou na tarde desta sexta-feira no palco da partida do final de semana. Treino especificamente para ficar voltado para o jogo, é uma grama que é diferente, é um colchão maior. Tu consegue estar mais envolvido no jogo, tu consegue trazer uma atmosfera que ela vai trazer e quanto mais próximos das situações de jogo a gente fizer, tanto melhor. A situação do time é muito confortável no Paulistão. Com seis vitórias seguidas, classificação garantida e ainda a melhor campanha desta primeira fase, está difícil saber quem para o Corinthians. Na tarde de hoje, o técnico Tite deu pistas sobre se vai ou não poupar os jogadores ditos titulares. Em nenhum dos clássicos que disputou nesta temporada, o técnico Tite colocou o que tem de melhor em campo. O que ele deve fazer neste domingo, mesmo sabendo que na próxima quarta-feira tem o confronto na Colômbia, diante do Santa Fé, pela Copa Libertadores da América. Não havendo surpresas de última hora, Elias realmente voltará ao time do Corinthians no clássico de domingo. O treinador incluiu o meio campo recuperado de uma lesão séria na canela. O volante não atua desde o dia 17 de fevereiro, partida contra o Cobressal, quando foi constatada uma lesão séria na canela. Depois deste longo período no departamento médico, Elias já está em condições de atuar neste final de semana e deve ocupar a vaga de Rodriguinho no time titular.